Galeríssima maravilhosa, eu estou ao lado de dois amores eternos, Laura Zandonardi de Laura e os Casamenteiros, além de ser uma cantora maravilhosa, é Alma Tribal, linda, fantástica, que eu amo de paixão, Cristininha Fuscaldo, jornalista, biógrafa, escritora E ó, vou te dizer mais, ela é minha, ela é toda minha, também uma tribal maravilhosa, num encontro lindo na Libraria da Travessa, a gente está aqui batendo papo, trocando experiência, que momento mágico, que momento maravilhoso, né? Eu amo, eu amo vocês, muito, 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 badem de inveja, badem.